Música Eu acho que não tem preço que a gente passe aqui. Tem muita oportunidade, você tem chance de ser quem você quiser aqui e você tem chance de dar o maior passo da sua vida através dessa escola. Desde pequenininho comecei a aprender alemão e depois a partir da sétima série em inglês eu fiz o curso do Cambridge que a escola ofereceu. Então o Porto foi fundamental nessas medidas que eu falo. O colégio está sempre pronto a atender a demanda do aluno, então você tem uma conexão muito grande com o coordenador, com o diretor. O relacionamento com o Porto foi muito bom, muito acessível. E uma coisa legal, porque as pessoas falam, nossa, o colégio é tão grande, mas a direção, eles sabem quem é cada aluno, sabem quem são os pais desse aluno, quem são os amigos desse aluno. Então, eu praticamente criei meus pensamentos, minhas ideias, minhas opiniões com o que eu aprendi no curso. Para aquele aluno que quer aprender, aqui tem todo o recurso. Isso é uma coisa fantástica. Eu acho que ninguém iria me desmentir que já estudou aqui, que eles não querem formar apenas pessoas academicamente preparadas, mas socialmente preparadas, politicamente preparadas, que possam realmente fazer a diferença dentro do país que a gente está. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto